Adoro essa canção É tão triste adormecer E acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Oh, 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 deixa eu te amar Oh, 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 deixa eu te amar Oh, 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 deixa eu te amar Passa o dia, o tempo passa Oh, 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 deixa eu te amar Oh, 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 deixa eu te amar E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Oh, 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 sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar 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 Deixa Deixa eu te amar Deixa eu te amar Música Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Se eu procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Música Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha journalists Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha монach Maravilha nossas vidas, meu coração é o seu lugar Obrigado.